O alôzão do Gaspersu com a galera do Tó de Monstro Tururi, tururu, tururiruriruru Só na bondade esse tururiruru Acervo, 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 acervo Catuaba tá na mesa e ela só bebe água Catuaba tá na mesa e ela só bebe água Catuaba tá na mesa e a moça tá meio ajutada Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Pirulite, um na boca e a moça bebendo água Ela tá com doce, ela tá com bala Ela tá com doce, ela tá com bala Pirulite, um na boca e a moça bebendo água Gaspazinho e dog monstro Gaspazinho e dog monstro E ela dá maldade, vá 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 Catuaba tá na mesa, ela só bebe água Catuaba tá na mesa, ela só bebe água Catuaba tá na mesa e a moça tá bem ajudada E ela tá com desse, ela tá com bela Ela tá com desse, ela tá com bela Ela tá com doce, ela tá com bela Ela tá com doce, ela tá com bela Pirulite, um na boca e a moça tá bem ajudada Ela tá com doce, vem Ela tá com bela Pirulite, um na boca e a moça bebendo água Esse solinho tá na maldade com o Gaspazinho, viu? Tudo loja, sou E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura O alozão do Gaspazinho